Esqueci de falar, eu moro no estado do Tennessee, tem mais alguém do Sudeste com histórias pra contar? Sim, eu sou da Flórida. Com 18 anos, passando o dia com meu mano mais velho e um amigo nosso. Bebendo cerveja e escutando música o dia todo. Vamos proposto de gasolina comprar mais cerveja lá pelas duas da manhã. Está praticamente deserto, com exceção de um outro caminhão. Amigo vai pra pegar a cerveja. Ele volta pro carro junto a um cara que disse que conhece a gente. Eu e meu irmão olhamos pra ele. As costas dele estavam viradas pra luz então o rosto estava difícil de ver, mas, pelo que eu percebi ele era assim. Magro pra cacete, com tecido cicatrizado e marcado no rosto inteiro. Era pálido pra caralho, com cabelo loiro e olhos azuis, além de um nariz torto que parecia já ter quebrado antes. Ele me ignora, olha pro meu irmão e fala. Você não se lembra de mim. Sou eu, o Josh. Tudo fica um pouco embaçado pra mim depois disso, como se eu estive quase em um sonho. Meu irmão e meu amigo depois disseram sentir o mesmo. Meu irmão balança a cabeça. Ah, claro. Como você tá? Faz um tempão, né? Eu ainda não reconheço o cara. Ele fala com meu irmão e meu amigo por uns 10 minutos, contando histórias do tempo da escola. Ele diz que tá morando com uma mulher mais velha a alguns quilômetros da estrada, que ele comprou um violão faz pouco tempo, e tá trabalhando em um estacionamento. Ele me exclui completamente da conversa. Mas uma hora ou outra ele olha pra mim. Fica me encarando do jeito mais frio possível. Eu começo a achar que ele não me quer lá, como se eu estivesse atrapalhando algo. Finalmente meu irmão pergunta se ele quer vir pra casa passar um tempo com a gente. O tal Josh fica animado. Sim cara, a gente já não se vê há tanto tempo. Eu interrompo e falo que não tem mais nenhum lugar na casa pra ele. Ele me encara de novo com aquele olhar frio. Silêncio por alguns segundos. E agora a parte que é realmente embaçada pra mim. Eu não lembro dele indo embora depois, eu não lembro dele ou meu irmão ou amigo dando tchau. Tudo que eu lembro é ele andando pra longe do carro por alguns metros e depois sumindo. O caminhão de antes também sumiu e eu não lembro de escutar ele saindo durante ou depois da conversa. Minha memória literalmente só corta desse em cara em cara pro meu irmão perguntando. Você não lembra dele? Eu penso por um segundo e falo. Não, eu não tenho ideia de quem esse corno esquisitão é. Ele é o Josh, insira sobrenome aqui. Mas o que? Eu conheço o cara. Eu conheço ele faz três anos, e a última vez que eu o encontrei fazia são seis meses. Ele não parecia nada com o Josh. Tudo era diferente. A cor do cabelo, dos olhos, o rosto, a cor da pele, e até mesmo a porra da altura. Nós tentamos justificar falando que ele devia estar doente ou estava usando drogas. A gente esquece disso até umas duas semanas depois. Meu irmão volta pra casa um dia. Ele viu o Josh de novo. Ele era exatamente como a gente lembrava, nada parecido com o cara do posto de gasolina. Ele contou pro meu irmão sobre a nova namorada dele, o novo violão e o novo trabalho. Meu irmão ficou nervoso e disse que esbarrou com ele no posto de gasolina algum tempo atrás. O Josh não tinha ideia do que ele estava falando. Eu não sei quem aquele esquisitão era. Eu não quero ver ele de novo, e não quero saber o que poderia ter acontecido se essa coisa tivesse voltado pra casa com a gente. Eu não quero ver ele de novo. Eu não quero ver ele de novo. Legenda Adriana Zanotto